E aí, o látice, deixa eu só descer aqui a tela, quando a gente entra nessa tela da atuação profissional e vai registrar vínculo, logo abaixo do vínculo tem um itemzinho que fica ali um pouquinho escondidinho, que é atividade, é ali. Cada atividade desenvolvida ou em desenvolvimento na instituição é lançada ali uma a uma. Eu não tenho que glosar atividade. Então, eu tenho algumas opções, vou voltar aqui, para registro de atividade. Por exemplo, cargos de direção e administração. Então, eu sou coordenador do programa de pós-graduação em Direito. Então, eu estava como coordenador desse programa entre, sei lá, maio de 2021 até hoje. Mas eu sou também... Eu já fui chefe do departamento, ou chefe da faculdade de Direito. Esse é um outro registro. Tem uma outra data. Eu tenho atividade de ensino. Então, eu posso dar aula diretamente na graduação, eu tenho aquele hall de disciplinas que eu ofereço, ou que eu venho oferecendo ao longo daquele período. Eu não preciso registrar semestralmente, ou bimestralmente, ou anualmente. Eu posso colocar ali uma listagem, tá? Das disciplinas que foram oferecidas. E isso acontece também na pós-graduação, né? Então, se você dá aula... Por exemplo, eu vi que na hora que a gente foi fazer o APCN, tem professores que dão aula em mais de um programa, né? Então, atividade de ensino, você tem ali os níveis. Pós-graduação, e você vai colocar o nome do curso. Programa de pós-graduação em Direito, então, quais são as disciplinas daquele programa, inclusive disciplinas de orientação, né? Por exemplo, seminários, defesa, dissertação, qualificação, isso tudo é parte do hall de disciplina, que a gente costuma só lançar as disciplinas teóricas, né? Se você atua em um outro programa, você faz uma outra, um outro registro de atividade de ensino, coloca lá o nome do outro programa e diz ali as disciplinas que você oferece naquele outro programa, né? E um item que é fundamental e que a gente não usa muito bem, isso eu falo no geral, tá? Mas em alguns látis eu observei isso, a atividade de pesquisa e desenvolvimento. A pesquisa e desenvolvimento, ela pede a linha de pesquisa. E a linha de pesquisa é um componente curricular de um programa de pós-graduação. E o que significa isso? Significa que o docente sozinho não cria, ele não sustenta uma linha de pesquisa, né? Então, quando eu preencho esse, quando eu lanço no meu currículo uma atividade de pesquisa e desenvolvimento, é aqui que eu digo, inclusive, no âmbito do programa de pós-graduação em direito, qual é a linha de pesquisa que eu estou, né? E quando foi que eu entrei nessa linha de pesquisa? Ou se o programa não teve reestruturação, essa data quase sempre é a data em que você começa a dar aula no programa, né? Mas se houve uma reestruturação, encerra a anterior, encerra a nova, né? E sempre, para cada atividade dessa que a gente registra, a gente direciona em que órgão, em qual unidade, dentro dessa universidade, a gente está desenvolvendo cada uma dessas atividades. Então, eu vi que surgiu a pergunta, passou rápido aqui no chat, não sei se eu entendi bem, mas é, por exemplo, atividade de ensino, né? Se eu registro um a um a disciplina? Não. Então, por exemplo, eu dou aula na graduação, eu comecei na USP em março de 2020. De março de 2020 para cá, eu dou, por exemplo, introdução, estudo do direito, eu dou direito constitucional 1 e 2, e estágio supervisionado, ok? Essas são as disciplinas. Então, eu vou lançar todas elas juntas. Você tem linhas, assim, para cadastrar até, se não me engano, até oito disciplinas por curso, ok? E você vem oferecendo ao longo daquele período. Você não precisa dizer, por exemplo, de março de 2020 a julho de 2020, eu ofereci direito constitucional 1. aí, de agosto de 2020, a dezembro de 2020, direito constitucional 2 e introdução, estudo de direito. Não precisa fazer isso, tá? É um, basta um registro. Professor Paulo, levantou a mão? É, levantei, sim. Eu não quero monopolizar as perguntas, mas eu estou tentando imaginar perguntas que nos digam mais respeito, né? Uma delas é, em direção e administração, a gente participa de muitas comissões, comissões estatutárias da faculdade, então, ainda que não como presidente ou vice, mas como membros, basicamente, todo mundo que está aqui, é uma dessas comissões. Então, tem isso também, não é presidente, mas é comissão de extensão, comissão de pesquisa, comissão de graduação, comissão de pós-comissão. Aí, também, as comissões ad hoc, ou comissões para avaliar, ou montar, enfim, uma política específica na faculdade, ou comissão de recepção dos caloros, ou, enfim, tudo na USP é muito comissão, monta uma comissão. Então, a minha pergunta é se a gente registra todas as comissões e participação, mesmo nessas mais... A primeira pergunta é como que a gente... Se a gente registra membro dessas comissões estatutárias, e é ali mesmo, acho que sim, né? Sim. E como que a gente registra essas outras comitês ou comissões muito ad hoc, né? Específicas, mas que também são muito frequentes na USP e que podem ter relação com o ensino de extensão e tal. E a segunda, Priscila, que aí é uma pergunta mais... Para mim, seria a principal pergunta se eu fosse numa aula dessa, enfim, numa conversa dessa, que é a linha de pesquisa, né? Quando você vai fazer por aí pesquisa e desenvolvimento, você vai lá e fala, bom, eu estou tocando uma pesquisa, porque eu estou com um projeto tal, e aí ela tem... Qual que é a pesquisa? É a seguinte pesquisa, a gente coloca lá a linha, né? Meio que dando uma... Generalizando aquele projeto que você realiza naquele momento. Aí ela aparece lá naquele outro campo, lá da... Sim, eu vou falar. Uma vez eu tinha lá dez linhas de pesquisa. Não, não posso ter dez linhas de pesquisa. Então, isso para mim foi um ponto que eu não consegui fugir muito. Eu tentei amarrar os meus projetos que eu tocava individualmente, cada ano vem um, né? Há alguma linha que fosse minimamente genérica e que não fosse tão difusa e profusa lá na lista final, né? Mas, ainda assim, isso dava... Ainda assim, dava problema, porque eu sempre ficava ali... Uma atividade que eu estava tocando, um projeto, ele ficava sem linha, porque eu não queria criar tantas linhas lá naquele... Não sei onde é que fica, mas fica consolidada lá uma lista das linhas de pesquisa. É muito, muito, muito relevante essa pergunta, professor. Por quê? O conceito de linha de pesquisa, segundo a Capes, diz que é a interlocução de duas ou mais sub-áreas dentro de uma área do conhecimento. E que essa linha de pesquisa, ela é um componente estruturante de um programa de pós-graduação. Então, dentro do programa de pós-graduação, tem sentido a gente dizer qual é a linha que sustenta o projeto, porque o projeto também é parte estruturante do programa, então, o projeto é do programa, não é do professor. Então, a gente tem dois pontos centrais. Quando a gente registra a atividade pesquisa e desenvolvimento, a gente, obrigatoriamente, precisa endereçar, como unidade, um programa de pós-graduação. E cada projeto que você desenvolve, você também lança no seu currículo lá. O que eu tenho observado é que, em muitos casos, os docentes criam linhas para sustentar as pesquisas que eles fazem, como se isso fosse uma obrigação, para fazer pesquisa eu tenho que ter linha, isso não é verdade. E eu vejo também que, nesse item pesquisa e desenvolvimento, muitos usuários do LATS lançam os projetos que estão desenvolvendo. Bom, o projeto também pode ser lançado como atividade. Então, se for projeto de extensão, entra em ação em atividade de extensão universitária. Agora, os outros modelos de projeto podem ser lançados. Se você é coordenador do projeto, se você é pesquisador do projeto, você entra aqui em outra atividade técnico-científica e diz lá, pesquisador do projeto XXXX, de tanto a tanto, naquele departamento, por exemplo. Ou, se é o projeto do programa, projeto institucional, você vai endereçar em órgão ou unidade ao programa de pós-graduação em direito e vai colocar ali, membro do projeto tal, tal, tal. E aqui só entra o título, como também do projeto e também da linha de pesquisa. E isso vai ser detalhado em outro momento, porque o preenchimento do LATS, ele é fragmentado. Depois é que a coisa vai tomar corpo e vai ser vinculada. Agora, só para responder a questão aqui das comissões, eu vou retomar esses dois pontos da linha de pesquisa dos projetos de uma maneira mais detalhada. Mas aqui, por exemplo, conselhos, comissões, consultorias. Tanto, qualquer uma dessas categorias em estado permanente, pró-têmpore, ou uma coisa assim, ad hoc, não importa. Cada comissão é registrada. Então, às vezes, você tem uma comissão que é da faculdade de direito. Por exemplo, você é do núcleo docente, do membro do colegiado da faculdade de direito. Isso é uma atividade de conselho, comissão, consultoria. E aí você é parte desse membro do colegiado desde 2010. Não tem problema. Fica essa atividade em andamento até hoje. Mas em 2015, você começou a integrar o comitê de ética que é ligado à pró-reitoria de pesquisa. Pesquisa. Ok, lança lá. Ah, saí. Fiquei só um período. Ok. E encerra esta atividade especificamente. Ah, depois eu voltei. Não importa. Lança uma outra atividade com aquela data. Então, por exemplo, comissões de sucupira, comissão, por exemplo, de avaliação de estágio probatório de colegas que entram na faculdade. Enfim, comitês específicos para a COVID. Comitê de avaliação de projetos de extensão. Enfim, a gente tem cria, como o professor Paulo disse, são muitos comitês, cada um deles serão lançados e são endereçados a lugares diferentes. Vocês podem atuar em comitês fora do programa de pós-revenção. Inclusive de agências, dentro da instituição. O professor Jair levantou a mão. Aqui na faculdade, é muito comum as outras unidades nomear a gente para fazer parte de sindicâncias e PADs. É uma grande iniciativa, não está ligada à academia, mas é uma atividade. Isso também é lança, porque eu não estou lá a sair. Eu não consegui ouvir o início, professor. No meu ação, por portaria, aparecipar de sindicâncias, de processo de iniciativa, muitas coisas, certo? É uma grande iniciativa, não é bem acadêmica, mas tem muito aqui, porque nós somos advogados, então aparece bastante. Sim. Isso também lança? Sim, sim, sim. Aqui são todas as atividades naquela instituição onde o professor tem vínculo. toda, não é, observa, o LATES não faz restrição a registro de produtos exclusivamente científicos. A gente trata de tudo. Ok? Orientação de aluno, supervisão de aluno, isso tudo é lançado aqui, por exemplo, atividade de treinamento, tá? Então, a gente tem como lançar no LATES cada comissão que participa e coloca o tempo de duração daquela comissão, sem nenhum problema, e também os projetos, conselho fiscal, né? Às vezes, a unidade tem, por exemplo, o departamento jurídico da universidade, o professor, às vezes, é parte de algum grupo de consultores naquele departamento jurídico, isso também é lançado como um produto, uma atividade de consultoria, né? Então, observe aqui, falamos de atividades, e aí, só voltando aqui no gancho que eu deixei aberto anteriormente, quando a gente fala aqui de pesquisa e desenvolvimento e do projeto, depois a gente detalha essas informações. Então, por exemplo, aqui no LATES, a gente aparece com uma série de atividades aqui, indicando qual setor aquela atividade foi desenvolvida e quando foi desenvolvida. Ok? Então, tem muitas que podem ficar aqui, sim, não tem nenhum problema, eu tenho várias atividades com comitantes, inclusive em setores diferentes, né? Por exemplo, eu sou professor do programa de pós-graduação em Direito da USP Ribeirão Preto e sou professor da Faculdade de Direito. E aí, também dou aula para um curso de especialização e, além disso, integro 500 comissões, né? Porque essas comissões vão pulverizando, vão brotando, né? E a gente vai entrando nessas comissões e não tem problema. Então, tem atividade que começou lá atrás que ainda está em andamento e a atividade começou mais recentemente mas já fechou, não tem nenhum problema, tá? Então, aqui, órgão, é aqui que a gente vai detalhando, sempre indicando aonde é que aquela atividade está sendo desenvolvida. a gente vai